dez anos, hein? Dez anos, não são dez dias? São dez anos de noventa e oito futebol clube e a pouquinho tem convidado especial, hein? Vamos saber tudo da base do Galo com o Júnior Chávaro, o diretor da categoria de base do Atlético. Em nome de claro, acesso ao conteúdo do Descomplica, presão nesse celular e educação na cabeça, claro, direcional, compre o seu apartamento cem por cento online, ligue quarenta vinte zero quatro zero zero e saiba mais. Universo AGV Proteção Veicular. Para você a melhor notícia, acesse universo AGV ponto com ponto BR. O futuro que você quer, a gente cria na FUMEC. Inscrições abertas em processo seletivo ponto FUMEC ponto BR. Quem é parceiro sabe, a Manco Vavin tem sempre a melhor qualidade, a Manco Vavin, soluções completas pra toda a obra e Urba Ville, conectar pessoas a qualidade de vida, este é o nosso projeto. Um das boas-vindas aqui ao nosso convidado da live especial do noventa e oito Futebol Clube de hoje. Vamos bater um papo com o Júnior Chávari, o diretor da base do Atlético. Seja bem-vindo Chávari, um prazer ter você aqui no noventa e oito Futebol Clube pra gente falar do futuro do futebol do Atlético, das categorias de base. É, eu já vou fazer a minha pergunta, ela é meio óbvia, mas precisa ser feita. O que nesse momento de crise, de pandemia, de corta gasto aqui, corta gasto ali, o que a gente tem acompanhado é que na maioria dos clubes no Brasil sobra pra categoria de base. Como é que tá sendo no Atlético? Trabalho segue, segue forte a base do galo, cês tão podendo contar com toda a estrutura, todos os recursos. Boa tarde. Boa tarde, prazer imenso tá falando com todos aí da noventa e oito e todos aqueles que nos acompanham. A tua pergunta, ela é muito importante. Nós acompanhamos que infelizmente uma boa parte de clubes do país acabaram tendo que optar por cortes severos nas categorias de base. E aí a gente tem que fazer um especial agradecimento ao nosso presidente Sérgio Sete Câmara, que comprou a briga conosco, tá apostando muito na manutenção da base e hoje nós tivemos aí essa garantia pra que todos os nossos colaboradores, a maioria absoluta, né? E assim como os nossos atletas, onde não houveram nenhuma dispensa, pudessem se manter e mesmo a distância, a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco melhor sobre isso, conseguir fazer esse trabalho aí e mantendo eles ativos pra quando for necessário retornarem aqui a cidade do Galo. Excelente. Saber que o Atlético segue prestigiando sua categoria de base, aliás, até alguns jogadores já estão servindo ali, pelo menos nos treinos, na preparação com o Sampaoli. Igor Tepe. Aliás, até vamos aproveitar então, ô Júnior, agradecer a presença, primeira vez que a gente fala aqui no noventa e oito futebol clube, né? Já conversamos no noventa e oito em outros programas, mas eu queria perguntar a respeito, é, a base, né? Juvenil, infantil, pré-infantil, júnior, estão parados, mas o o time de transição não. E o Atlético acabou puxando uma joia desses desses times, é, do sub dezessete, que é o Savinho, inclusive, é, tá aí, é, em vias de fazer o primeiro contrato profissional do Savinho e de outros jogadores também, é, é, entrando nessa fase, mas eu queria que o Atlético, é, que você falasse pra gente sobre esse projeto com, com o Savinho, né? Que, é, pra gente que conhece, é um jogador diferenciado, essa geração dois mil e quatro do Atlético tem alguns bons nomes que vão servir o Atlético no futuro, é, a médio prazo, mas, especificamente, qual foi esse projeto com o Savinho que o, que despertou essa, essa tensão pra que ele já, já seja com dezesseis anos integrado a esse grupo de, de transição? Igor, prazer em estar falando com você, é, a questão do Sávio, ela passa, é, por um processo que a gente adota aqui na base como um todo, desde a minha chegada, o que que a gente idealizou? Nós fizemos um, uma régua de tempo e espaço pra cada um dos atletas, do sub-14 ao sub-20, aonde a gente estipula de seis e seis meses, com uma, um intervalo de três meses entre eles, né? Que acabam virando quase que trimestral essa análise, o que que a gente espera do atleta, em que momento esse atleta vai estar chegando, aonde ele vai estar chegando e como ele vai estar chegando. Com a paralisação, eh, da, das competições, o Sávio é um menino que vinha numa crescente muito grande, é um jogador de destaque, um dos destaques do campeonato sul-americano pela seleção brasileira e nós, eh, nessa parceria com a comissão técnica do São Paulo, que participou efetivamente da escolha desses jogadores que estariam subindo pra transição e ele tem essa característica e sempre tem nesses grupos, mesmo da base, alguns jogadores bem jovens, né? Eh, o Sávio foi um dos que que tiveram essa possibilidade pela idade, pela competência e principalmente pela característica que ele tava buscando. Então é um jogador que conseguiu completar essas valências e a chegada dele na equipe de transição nada mais é do que um plano de carreira que nós temos não só pra ele, pra todos aqueles que vão se destacando e que a gente vai ter muito zelo, muito cuidado, o fato dele estar aqui agora na transição não quer dizer que ele é é da equipe principal, né? Mas sim que ele está na equipe principal pra poder ser observado e que está utilizado. E aí uma coisa que eu uso desde os primórdios meus no futebol, é qualidade não tem idade nem quantidade, cara. Então se ele tá aqui ele tem, vai ter a oportunidade e que tem a competência de mostrá-lo. Entendi, e essa geração dois mil e quatro é a mais promissora mesmo, ô Xavre? Posso destacar aqui Rômulo, cê tem o o Mamute, cê tem o Ian também, além do Sávio, é é é é a geração que hoje tem se destacado mais no no Galo? É uma geração, é uma geração que ela chegou a ter durante o ano oito convocações pra seleção brasileira, né? Isso por si só já mostra a qualidade da 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 categoria. Uma categoria que desde que eu cheguei aqui, a gente sempre monitorou muitos adversários, uma categoria que sempre foi dita aí a vida como das melhores de melhor qualidade do clube, mas que faltava muito do comprometimento em em ganhar, o comprometimento em conquistar. Eu acho que os seis meses do ano passado a gente conseguiu mudar muito esse espírito, porque muitas vezes o atleta é sabe que é bom, né? Ele sabe que ele tem muita qualidade e quando você junta uma quantidade relevante de pessoas com essa qualidade, se acha aí vulgarmente dizendo que nós vamos ganhar a hora que a gente quiser do jeito que a gente quiser e o futebol não é assim. Então uma das coisas que a gente trabalhou especificamente nessa categoria é colocar alma, colocar realmente a vontade, a gana de vencer, que é uma característica do Galo, né? Quem tá aqui no Galo não pode pensar diferente disso. E a gente teve uma evolução muito interessante nessa categoria nesse aspecto. E aí juntando com a qualidade que tem, é uma categoria que a gente projeta a médio prazo, como você falou, com algumas pinceladas talvez a curto prazo, um futuro brilhante aqui dentro do Galo. Ô Tcháveri, tudo bem? Aqui é José Silveio, eu quero fazer uma pergunta pra você, simples e objetiva. Eh a garotada hoje tá aí no no juniores, nos meninos que tão começando o futebol e ficam deslumbrando o o o vislumbrando melhor dizendo os jogadores que já estão no topo do topo e nem todos vão chegar nesse topo. Tem um caminho muito grande pra chegar até lá. Como que fica o psicológico desse menino, o estudo desse menino, o dia a dia desse menino, como é feito a cabeça, a preparação desse menino pra que ele possa entender e tem um processo, porque hoje ele já tem todo mundo com celular na mão, todo mundo conhece tudo e tal, como é que equilibra e equaliza esses meninos? Parabéns, é muito importante essa tua pergunta. É, foi sensacional porque eu sou simplesmente fantástico. E a modéstia que realmente me atrapalha. É, mas independente da da qualidade artística da pergunta, eh eu quero pegar o a essência, né, séria da resposta, que acontece o seguinte, nós temos um setor hoje no Galo, que é o setor psicossocial, que ele engloba a coordenação desse setor, engloba uma psicóloga, uma pedagoga e uma assistente social. É um dos setores, eh, que vem realizando um trabalho fantástico na base, porque a nossa preocupação, ela não é apenas tática, técnica e física, nós temos muito da questão emocional e muito da questão pedagógica. Hoje, o atleta que não entender que o cognitivo dele, o entendimento dele, né, os conhecimentos dele, fora de campo, vão traduzir a diferença dentro de campo, ele vai ficar para trás. E hoje nós investimos pesadamente num projeto chamado Atleta Cidadão, para que a gente consiga fazer com que esse atleta, fora de campo, consiga valências da vida, né, como pessoa, como ser humano, para que se ele não conseguir atingir, como você mesmo fez a pergunta, o topo, do topo, quando ele voltar para a sociedade, ele volte bem melhor do que é que ele chegou. E esse, sem dúvida alguma, é um diferencial do Galo, é um dos projetos que foram implementados de uma forma muito, eh, convicta por todos nós. A nossa diretoria institucional acredita muito nesse processo, nesse projeto e o reafirmo, essas pequenas, eh, valências somadas vão traduzir a diferença para que esse atleta possa chegar num alto rendimento depois. Podemos dizer, então, que isto aí é a chavare para o sucesso. São Gênio, é, ele fica ali meio sumidinho, escondidinho, de vez em quando ele vem cair e ganha um, faz um golaço, né, ganha um título. Volta a imagem que é capaz de ter caído pra trás, dando ria ali, vamos ver se ele tá aí. Estamos falando com o Júnior Chavari, hoje nosso convidado na live aqui do noventa e oito Futebol Clube, ele é diretor das categorias de base do Galo, já batendo papo com a gente aqui, dando o panorama de como é que tá sendo a formação lá no Atlético, cuidado com os atletas, não só a preparação dentro das quatro linhas também, mas a preparação do cidadão, né, a formação do cidadão. É importante, né? É, continuamos com o Júnior tá com a gente ainda? Se quiser falar da formação do cidadão. Não, sai fora, velho. Não, ô ministro, já. Tá bom. Ô, Chavari, boa tarde. Obrigado por estar falando conosco. Queria saber o seguinte, Chavari, geralmente, eu sou de Pedro Leopoldo aqui pertinho e tal, tem as cidades próximas e sempre, toda cidade tem um Maradona, um Pelé, um Messi ali na faixa de cinco, seis, sete, oito anos, a família já projeta naquele menino ali a salvação da própria família, aquela evolução financeira e por aí vai. E costuma aparecer no meio do caminho até conseguirem um contato no clube pra levar o menino pra fazer um teste, algo do tipo, ou colocar numa escolinha, sempre um cara que é amigo da família, que acaba tomando conta, né, entre aspas aí, dessa carreira, dessa criança, desse menor de idade. Qual que é o conselho que cê pode dar aí pra esses pais que que tem essa esperança de ter um filho num num cruzeiro, num Atlético, num América, num Flamengo, enfim, num grande clube do futebol brasileiro aí pra que, né, eles depositam muita esperança nesses garotos, inclusive, às vezes, eles não tem nem noção disso, vão ter essa noção só depois. Que que cê pode falar pra pra essas pessoas que apostam tanto nessas crianças? Boa tarde, eh eu acho que essa resposta, ela tem que ser dada não só para os pais, mas também para os atletas. Nada é mais desafiador do que você conseguir pegar o sonho de uma criança e trabalhar esse sonho, fazer com que esse sonho possa se tornar realidade. Nós estamos acostumados, nós estamos na estrada há um bom tempo, né, inúmeras histórias, né, de famílias que abandonam tudo, abrem mão de tudo, pra poder acompanhar, né, o sonho da do seu filho e se tornar um atleta profissional de alto nível. O que a gente sempre comenta é que, pelo menos pelos clubes que eu passei, é um uma prática que a gente adota eh de forma extremamente convicta. O pai do atleta, a mãe do atleta, o familiar do atleta, ele não precisa ter a necessidade de se colocar junto a um empresário, a alguém, pra fazer o meio de campo, pra trazer o atleta pro clube. O clube tá aberto dentro das suas avaliações e aí um, só abrir um parênteses, né, nós investimos pesadamente na mudança de perfil hoje, o atleta hoje, o atlético deixou de ter um perfil eh de captação passivo pra ser ativo, é extremamente ativo, ou seja, nós estamos em em todas as cidades de Minas Gerais fazendo avaliações. Eh nós fizemos ano passado eh mais de quatro mil e quinhentas avaliações em seis, em seis meses, não só no estado de Minas Gerais, mas como na região sul do país, na região sudeste e em vários estados, mas uma das coisas que eu não abro mão é no estado de Minas Gerais, sabe? Eu não posso entender que o quintal da nossa casa não seja, não tem uma varredura completa. Eu falo isso inúmeras vezes, vou repetir. Eu preciso saber o nome, sobrenome e todas as características dos atletas que tem potencial nesse estado. E aí nós vamos dar oportunidade, nós vamos ter a oportunidade de ver. E aí é uma coisa que eu falo muito com os atletas que aqui chegam, logicamente já numa faixa de catorze anos pra cima, né? Mas nós temos hoje muitas escolinhas de iniciação de onze aos treze anos. Eh as únicas pessoas que vão estar do lado deles a vida toda, nos momentos bons e ruins são os pais. Então se apegue muito nas lições eh que os pais possam passar e na convicção que os pais têm. Porque no momento bom vai ter filho bonito tem um monte de pai, mas nos momentos difíceis, muitas vezes eles ficam completamente abandonados e voltam a ter apenas a convivência dos seus familiares. Então tanto os familiares como os atletas se unam nesse sonho e façam os procedimentos acontecerem dentro do do conceito eh dentro do conceito e das premissas eh sabe da honestidade sabe do do comprometimento não abram mão desses valores. Entendam que o futebol não pode estar à margem desses valores porque eles vão ser reconhecidos lá na frente. Ô ô Xavre bonita isso que cê falou viu rapaz eu fiquei até emocionado aqui porque a gente tem a família mesmo. É uma primeira pergunta. Esse menino fica olhando pro celular o dia inteiro enfim. Agora livros eles dão conta de ler assim no tempo assim. Dá pra fazer um menino desse ler um livro cara de alguma coisa? Não não só escola fala assim ficção uma biografia alguma coisa. Cê consegue? É um ano já há vários anos há vários anos que nós vamos perder muitos atletas e não vão ser poucos hein? Muitos atletas pras mídias sociais. Eles vão hoje o atleta muitos deles eles se eh preocupam tanto com as mídias sociais que perdem o foco na carreira. Uhum. E isso é uma coisa que nós trabalhamos incansavelmente. Eu quero eh fazer um comentário com vocês sobre isso. Nosso setor de pedagogia ele é extremamente atual. Hoje toda vez que é eh a seleção a CBF ou grandes eventos acontece pra se falar sobre a área pedagógica, psicológica, de assistência social, o galo é referência no Brasil. É referência. Vocês tem a nossa torcida tem muito orgulho disso e um dos fatores que muito eh se faz de investimento é que esse atleta ele consiga ter cultura e a cultura não só de futebolística, não só tática, não só técnica, mas a cultura como um ser humano, como de vida e é por isso que dentro desse projeto do atleta cidadão, um dos investimentos muito pesados que nós estamos agora fazendo é primeiro, o jogador com dezoito anos, legalmente, o clube não é mais obrigado a ter compromisso de escola com ele, mas no galo, ele é obrigado a terminar assim o ensino médio, ele é obrigado, isso nós não abrimos mão e começamos a partir desse ano, infelizmente a pandemia deu uma paralisada, né? O comprometimento em buscar cada vez mais que o atleta faça o ensino superior, né? Por onde eu passei, a gente sempre conseguiu deixar isso. Vou dar um exemplo, eu sempre gosto muito de falar do presente, mas às vezes alguns exemplos do passado nos nos norteiam. Na minha saída do Grêmio, nós tínhamos vinte e um atletas fazendo o curso superior. E aí você tem, você tinha cursos de direito, engenharia, você tinha administração de empresas, você tinha economia, ou seja, você começa a abrir um leque, né? E saindo do tradicional daqui a pouco da educação física, né? Algumas coisas que sempre se falava, quem faz, quem faz, quem pratica o futebol no máximo faz educação física. Não, você começa a abrir esse leque e você, e esse leque permite que você traga pra dentro do teu clube essa diversidade e isso ajuda muito. E aí, é um ciclo virtuoso, eles começam a se contaminar pela presença cada vez maior dos amigos e do mesmo jeito que o negativo atrai, o positivo contamina de uma forma muito maior. Uhum. Sensacional. O Júnior Chávar, diretor das categorias de base do Galo, batendo papo com a gente aqui no noventa e oito futebol clube. Chávar, eu quero pedir pra você um minutinho só pra gente fazer um intervalo aqui, só pagar alguns boletos aqui do programa e a gente retomar com você e trazer também perguntas dos torcedores do Atlético pra o nosso convidado. Pode ser, Chávar, rapidinho. Com certeza. Então, vamos fazer um intervalo rápido, antes vamos falar da Manco, porque uma hora ou outra. Sim. Todo mundo tem uma obra pra fazer em casa, né? Fala, Júnior. Cê tá também com uma obra grande lá, né? Opa, que beleza, viu? Vai construir um palácio, Madro Alba. E lá só vai dar manco, vá. Então, em tempos de quarentena, muita gente tem aproveitado pra consertar aquilo que não tava lá grandes coisas, ou mesmo dar uma mudança na decoração, né, padrinho? Sim, mas nessas horas, pra não ter dor de cabeça, você tem que contar com um parceiro ponta firme que jamais vai te deixar na mão. Por isso, se você tem uma obra pra fazer em casa, escale agora os produtos Amanco Vavin. Amanco Vavin, gente, é titular na parte elétrica, na parte hidráulica, é igual aquele atacante completo, sabe? Tem todas as soluções pra sua obra. Por isso, quando for na loja, não se esqueça, escale Amanco Vavin, Amanco Vavin, soluções pra toda a obra. Amanco, Amanco. Ó, intervalo muito rápido pra gente voltar com o nosso convidado Júnior Chávaro, o comandante da categoria de base do galo. Rapidinho, manda sua pergunta também no WhatsApp, nove nove três, um meia, noventa e oito, noventa e oito, hein? Noventa e oito, futebol clube. Dezinhos. E a gente tá de volta, hoje, batendo um papo com o Júnior Chávaro, diretor da categoria de base do galo. A gente já volta, Júnior, com uma pergunta do torcedor. Samuel mandou aqui pra gente via WhatsApp. Posso passar a pergunta aqui, tá ouvindo bem? Perfeito. Vamos ouvir. Boa tarde, Samuel do bairro Vila Oeste. Pergunta o diretor, o Chávaro, como vai a situação do volante Rubens da base, que acabou sumindo no no ano passado. Abraço. Volante Rubens. O Rubens é um jogador da geração zero um, uma outra geração em que a gente aposta muito, né? Um jogador de muita qualidade, um jogador que quando estávamos em outros clubes, sempre observamos ele, jogador que sempre tivemos um carinho especial, que infelizmente no ano passado teve uma sequência de contusões, né? Que impossibilitaram ele ter continuidade, né? Desde a minha chegada, o Rubens não conseguiu efetivamente eh ser relacionado pra nenhum jogo em virtude dessa sequência de contusões que ele teve. Mas já estava bem recuperado agora, um pouco antes do início aí da da pandemia e esperamos que o restante desse ano a gente consiga deixá-lo zerado pra ser um jogador que no último ano de sub-20, que é o ano que vem, ele possa aparecer com grande destaque. É um jogador que apostamos muito. Boa, tomara que esse ano volte rápido aí pra pra base, né? Ô Júnior, eu queria falar também sobre alguns jogadores eh especificamente o Neto e o Matheus Stokel, são jogadores que serviram praticamente todas as categorias de base de seleção brasileira em suas posições de origem, o Neto como volante e o Matheus como zagueiro, só que agora nessa reta final do ano passado, os dois acabaram migrando de posição, né? O Neto tem treinado bastante como lateral direito e o o Matheus como volante. Qual é o objetivo desta eh dessa mudança? Se é de repente alguma coisa que foi identificada, alguma característica que foi identificada neles que vai fazer com que eles tenham mais sucesso na sequência como profissionais nessas posições ou se mesmo aquilo que você disse no início eh na sua chegada, né? O Atlético, jogadores treinando em posições diferentes pra ganharem características diferentes e serem eh jogadores mais completos. Olha, é é um pouquinho de cada coisa, eu eu quero dar uma explicação sobre essa situação que eu acho que é muito importante. Um dos projetos que a gente trouxe pro Galo foi o Daniel Vinegro, que é um projeto que por onde a gente passou, a gente sempre desenvolveu, que é um projeto que inclusive o presidente Sérgio Sete Câmara, quando foi apresentado pra ele, ele ficou encantado e é com certeza um dos projetos que ele afirma que vão ser um dos maiores legados que a gente vai deixar no clube. Que é um projeto que a gente faz a parte tática, técnica, física, emocional e nutricional do atleta pela posição dele. Uhum. São treinos específicos, isso são treinos que são intercalados junto com a comissão técnica a que ele pertence da da categoria dele e se trabalha exaustivamente fundamentos e ações de jogo. Eu não vou detalhar muito, mas nós estamos falando aí entre trinta e duas a trinta e cinco ações de jogo. Nós estamos falando desde uma condução de bola com velocidade, um lateral e isso é treinado exaustivamente. E dentro desse treinamento, onde a gente começa a qualificar os fundamentos do atleta, nós vamos começando a perceber algumas valências e algumas características negativas que podemos melhorar e algumas positivas que podemos valorizar mais ainda. Em uma da e em ambos os casos, a gente percebeu que esses atletas, eles necessitavam de uma amplitude maior de jogo e e e possuíam algumas características próprias, inclusive fisiológicas, que poderiam permitir que eles pudessem eh executar outras tarefas, né? Ah, dentro disso, ah, o que acontece? Nós fizemos com que o o neto fosse para a lateral direita e o estoque jogasse a frente das águas como um volante. Dentro de uma discussão com o próprio atleta, os próprios atletas entenderam que isso poderia ser importante para a carreira deles. Isso não quer dizer que efetivamente eles se tornaram volantes ou laterais. Isso quer dizer que dentro de um projeto que a gente tinha feito com eles, que iniciava no no segundo semestre do ano passado e iria até o final desse primeiro semestre, nós iríamos dar um tempo para que eles vissem essa variação tática. Obviamente, e repito, né? A pandemia acaba nos atrasando em alguns sentidos, eh, talvez a gente tenha que eh, prorrogar um pouco mais essa situação de avaliação. Mas o que eu posso dizer é que os atletas participam efetivamente nessa decisão e é o momento que eles podem se consolidar nessa nova posição ou aproveitarem da necessidade ou das características que essa nova posição lhe desagregar um valor pra quando voltar à posição original estarem mais preparados. Uhum, muito bom. Eu queria eh eh também perguntar a respeito da da de uma resposta anterior sua, né? Você disse que o Atlético passou a ser muito mais ativo no no na prospecção de jogadores e não só ativo como mudou uma cultura do clube, o Atlético passou a investir nessa prospecção também, trazendo jogadores comprados, alguns até o por valores importantes, mas que são jogadores semiprontos que em breve vão servir ao profissional, a gente vê o caso do Wesley que veio do Tupi, teve o o Bruno que veio da Chape também, eh isso é uma uma ideia pra ser seguida eh direto ou foi uma necessidade encontrada diante de um grupo mais enfraquecido de jogadores sub-20, mas que a a ideia mesmo é uma prospecção mais jovem pra que não tenha esse esse custo, na verdade esse investimento tão cedo, ô ô Júnior. Cara, o investimento, só fazer uma correção pra você, eh nós não compramos jogadores, tá? Os jogadores vêm por empréstimo e a partir do momento em que você tem a comprovação que esse jogador atendeu as suas necessidades, aí sim se faz aquisição, é um só deixar claro porque nós não fazemos nenhum investimento eh eh antes que o atleta efetivamente consiga provar pra nós que é aquilo que a gente imaginava. Uhum. O que existe é uma distribuição, né? Eh a gente se fala muito na categoria sub-20, se fala muito que a gente trouxe vários jogadores, né? Só pra você ter uma ideia de todo esse contingente de atletas que nós trouxemos, nós acabamos por adquirir apenas três atletas, um que já existia um contrato aqui anterior, que é o Vitor Mendes, o zagueiro, nove nove, né? E depois adquirimos o Wesley, que é um volante zero zero, que se destacou muito, né? Inclusive na Copa São Paulo foi um dos grandes destaques nossos e um volante também, um meio campista zero três que veio do Bahia de Feira, que é o Daniel Borges. Só que o maior investimento nosso foram nas categorias sub-14 e quinze. Maior quantidade de de jogadores que chegaram e e mudaram o perfil foram nessas categorias, que são categorias eh que vão ao longo do tempo formar os atletas com mais tempo aqui. E aí eu quero pegar o gancho da resposta anterior que eu dei sobre o DNA. Então você imagina um jogador que hoje de último ano, vamos pegar o ano passado que era os nove nove, esse ano o zero zero, que efetivamente já com seis meses de trabalho, um ano de trabalho, conseguem ter uma diferença significativa da sua qualidade técnica, imagine esse garoto de quatorze anos, de quinze anos, de dezesseis anos, ele vai ficar três, quatro, cinco anos durante o processo dele de formação, como ele vai chegar muito mais qualificado? Então, muito importante, primeiro, eh hoje nós só investimos nos jogadores que efetivamente dão resultado, segundo, são investimentos altamente, posso garantir pra vocês, altamente execuíveis, valores de mercado muito pé no chão e que quando o jogador chega, ele já chega com todas as condições salariais estabelecidas, se ele for comprado, tudo mais e aí é uma outra característica que o galo conseguiu desenvolver, nós estamos fazendo hoje salários em que são salários novamente muito pé no chão pra pra base, eh talvez muito longe do que alguns dos nossos concorrentes pra Kiko, mas o que que a gente faz? A gente faz o desafio pra que ele possa realmente ter um salário eh que atinja as expectativas dele quando ele tiver na equipe principal. Nós temos que fazer uma parceria, o jogador de base nós investimos pesadamente, a hora que ele consegue chegar na equipe principal e começa a produzir na equipe principal, aí sim ele consegue ter um salário que talvez ele imaginasse eh eh desde a chegada dele na base, mas é muito importante que a gente tenha essa essa situação muito clara pro torcedor do galo. Nós temos hoje um zelo e um cuidado muito grande nessa questão financeira, tá? Porque tanto a questão das aquisições como de salário, posso garantir pra vocês que elas são dentro do país, talvez uma das menores que nós temos a. Mas foi a necessidade. Foi a necessidade do grupo sub vinte ou 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 é uma 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 política nova do clube, né? Porque assim, teve o Wesley, teve esse menino do Bahia também, mas tem ainda o Castilho, cê tem o Caleb, o Exeporã, os jogadores também eh finalizado esse período de de observação, né? De teste, eles podem ser adquiridos por um valor menor e aí render mais no futuro. Então, é é isso que eu que acho que é importante a gente frisar. Eh se nós ficarmos exclusivamente nos preocupando com as categorias menores, catorze, quinze, dezesseis anos e que já repeti pra eu falei pra vocês, é onde houveram os maiores investimentos e a gente entende que nós precisamos aí de dois a três anos pra roda girar eh nesse tempo como que o clube fica? O clube precisa ter o semipronto. Então essa é uma política que eu trago muito comigo que eu que no desenvolvimento e na apresentação das nossas ideias, o presidente Sérgio Sete Câmara, ele concordou plenamente com isso, nós precisamos fazer que o atleta chegue, o semipronto, possa nos dar um retorno técnico rápido e consequência do retorno técnico dele, se for o suficiente e qualificado, vai nos dar um retorno financeiro. Então, essa é uma política que nos atende tanto no aspecto técnico como financeiro e em contrapartida, investimos pesadamente nos jogadores mais jovens pra que ao longo do tempo eles cheguem nesse momento e cada vez mais a gente precise trazer menos atletas semiprontos. Então a tua tua pergunta foi muito inteligente, porque ela pega os dois aspectos. Havia uma necessidade de a gente qualificar o elenco? Havia, mas ao mesmo tempo nós estamos abrindo mão pra que ao longo dos próximos anos cada vez mais a gente traga menos os jogadores semiprontos. Agora tem uma coisa, né? É um perfil nosso, né? Oportunidade de mercado e qualidade, vamos estar sempre atentos. Claro. Ô, Xavari, como é que a categoria de base hoje, ela dialoga com o a comissão técnica da equipe principal? Quer dizer, em tempo de pandemia, não tem treino, como é que o Sampaoli, como é que a comissão técnica tem acesso a informação desses jogadores? Ele assiste vídeos, vocês trocam essas informações, eh, pra ele saber, eh, o perfil do atleta, posição, a qualidade do atleta, se pode utilizar, se pode levar pra um treino, se pode conhecer e também junto a isso, uma pergunta feita pelo ouvinte aqui, o Alessandro Augusto, ele pergunta se tem alguma previsão pra retorno aos treinos da base? Olha, eu tô falando com vocês aqui do da cidade do Galo, né? Eu já tô aqui há duas semanas, eh, o Alexandre Matos, eh, pediu pra que a gente já pudesse retornar, né? Então, e um dos principais intuitos que o Alexandre pediu pra nossa vinda aqui é que a gente pudesse estar aqui fazendo essa integração com a equipe principal. Então, hoje, nós estamos diariamente em contato com o Gabriel Adriata, né? Com a comissão técnica do Sampaoli, falando não apenas daqueles atletas que já se apresentaram aqui pra transição, né? Mas principalmente daqueles que não conseguiram ainda estar aqui. Pra gente conseguir passar pra eles perfis, materiais, hoje eles têm detalhadamente cada um dos atletas entre sub-16 e sub-20, tô falando de 16 por uma questão de contratos profissionais, tudo mais, se pensando numa utilização na equipe principal. É, o, é, individualmente cada um desses atletas, suas características, material, eh, eh, vídeo, eh, eh, todas as descrições estatísticas que eles tiveram durante o ano passado, né? Então, isso tudo tá sendo abastecido e tá sendo feita essa interface. Nossa presença aqui é exatamente pra isso. Que no caso até da transição, temos ainda a presença do 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 Léo Silva, né? Que faz esse esse meio de campo pra que a gente possa ir passando pra pro Sampaoli toda essa condição, né? De que no momento em que a gente tiver oportunidade de retomar a presença física desses atletas aqui, eles saibam de quem nós estamos tratando. E foi complementando a tua pergunta, nós hoje não temos absolutamente nenhuma, eh, expectativa de quando a gente vai poder ter, eh, a representação da, da base, porque isso vai depender muito de campeonatos, né? E hoje a gente não tem nem da Federação Mineira e muito menos da CBF qualquer sinalização pra isso. Uhum. Ô, 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 Júnior, eh, eu queria que você falasse ainda dentro dessa, eh, emendando essa resposta da pergunta feita pelo Gilberts, eh, como que, que, que tem sido pensado o trabalho de transição, né? Porque a gente sabe que o, eh, tão o mais importante do que a formação é a transição pro atleta virar o profissional, que a base geralmente ela forma, mas quem revela, quem põe pra jogar e quem faz o jogador virar é o profissional e o atlético tá com uma política muito agressiva de contratações e contratações de jogadores, eh, em posições carentes, o que geralmente é uma oportunidade pro jogador da base entrar, né? Ah, tá faltando um volante, eu vou lá, busco um volante e ponho pra jogar. No Atlético, o Atlético tá indo no mercado buscar esse volante já pronto, né? Como que cês tem pensado essa, essa, que vai ser essa oportunidade pra esses jogadores participarem do grupo e ganharem espaço especialmente? Não adianta nada cê ter um talento, mas se na hora dele virar o profissional tá extremamente bem servido e aí ele vai acabar não tendo oportunidade. Olha, eh, eu já vivi isso em outros clubes, né? É, por incrível que pareça, o o o atleta da base, ele normalmente, ele é lançado em extremos ou porque o clube está desesperadamente precisando alguma solução ou tá numa situação catastrófica ou porque o clube está extremamente organizado e cada vez que ele consegue lançar esse jogador, o jogador entra e acaba se destacando. O que tá acontecendo no Galo hoje é uma situação muito bem pensada, né? O Alexandre Matos, a gente conversa bastante sobre isso, o time está sendo qualificado, o time tá sendo preparado pra realmente poder ter ganho técnico. E os atletas da base que estão participando desse dia a dia, eles vão ter as suas oportunidades, porque o calendário, ainda mais esse ano, vai ser um calendário surreal, né? A hora que a equipe principal voltar, a gente sabe que vai ter uma necessidade de ter elenco e mais do que isso, ter atletas já estejam comprometidos com o pensamento da equipe principal. Então, eu não tenho um pingo de dúvida que a gente vai conseguir fazer com que esses atletas apareçam. E você foi muito feliz no comentário que você fez no início da tua pergunta. O grande compromisso que nós temos na base é entregar o atleta o mais próximo possível do mínimo necessário que exige a equipe principal, porque depois vai ter um processo na equipe principal que não tem como ser diferente. Ele vai fazer esse processo somente lá. É fazer um jogo maravilhoso, um jogo bom, dois ou três jogos regulares, um jogo não tão bom. É isso que vai dar essa bagagem, essa consistência para que o atleta possa aparecer. E aí que você está dentro desse processo, se você tem uma equipe estruturada, bem montada e que esse atleta, quando ele entre, ele entre já dentro dos preceitos bem treinados, bem estabelecidos, como está sendo feito, ele vai entrar naturalmente, ele vai começar a aparecer naturalmente. E nós não podemos nos iludir. Equipes bem preparadas, bem treinadas e vencedoras no futebol brasileiro são equipes que invariavelmente passam por liberações, por causa de questões econômicas, porque acaba tendo destaque e acaba sendo vendido. E aí esses atletas vão estar no dia a dia, sendo preparados para isso e tendo a oportunidade de mostrar sua competência. E isso está sendo muito cuidado com muito zelo. Eu percebo isso no dia a dia, pelo presidente Sérgio Sete Câmara, pelo Alexandre Matos e pela toda a comissão técnica do São Paulo, essa verticalidade em ter esse cuidado para que a base, na hora que ela seja lançada, ela seja lançada com muito sucesso. Muito bom. Chávar, para a gente fechar aqui, tem uma pergunta do ouvinte também bastante específica. Vou passar para você aqui, a pergunta do Daniel. Boa tarde, pessoal da bancada, pessoal do noventa e oito, Iguinho, Gilberto. A pergunta que eu tenho para o nosso convidado aí é a respeito de peneira específica para goleiro, se ela é diferente dos demais atletas, se tem um dia específico só para ver fundamento de goleiro, ou se o goleiro que for fazer a peneira, ele tem que se tacar na peneira junto com os outros atletas. Valeu, obrigado, aqui é Daniel do Bairro Saudade. Um abraço a todos. Abraço, Daniel. Ô Daniel, obrigado pela pergunta. Eu queria só fazer um comentário um pouco mais amplo sobre isso daí, sem tomar muito tempo. Ok. Nós mudamos muito o perfil da avaliação aqui, tá? Hoje a avaliação do Lugago, ela é, na sua maioria absoluta externa, você faz um todo um processo de avaliação externa, de captação, de observação, então você tem as avaliações já agendadas, espalhadas pelo Brasil todo, você tem jogos que você vai observar e viram avaliação e assim por diante. Depois desse primeiro momento, e também existem as avaliações que são agendadas periodicamente pelo site e são feitas aqui. Quando se junta tudo isso, o goleiro ele vem como parte integrante e ele é avaliado pelos especialistas em treinamento do goleiro, né? Ou seja, os nossos treinadores de goleiro fazem avaliação juntamente com essa situação. Porém, essa posição era tão diferenciada que normalmente a gente faz durante o ano uma ou duas avaliações específicas para goleiro, o que aconteceu ano passado. Ano passado nós chegamos a avaliar durante um mês 35 a 37 goleiros que vinham e faziam todo esse processo. E pra complementar isso, o que é uma coisa muito legal que a gente implementou aqui, o técnico continua tendo um destaque e uma importância irrelevante na escolha. Porém, ele não é mais unipresente e unipotente na escolha de quem é aprovado e de quem é dispensado. Hoje a aprovação passa por um comitê que você tem cinco profissionais que fazem essa avaliação dos atletas. E a partir do momento que você tem uma maioria absoluta, né? Você tem quatro ou cinco aprovações, o jogador é aprovado ou dispensado. Mas você compartilha essas decisões pra que você tenha a tua margem de erro minimizado. Perfeito. Júnior Chávaro, diretor da categoria de base do Galo, muito obrigado aqui pela participação no noventa e oito futebol clube, sucesso pra base, tomara que vocês consigam retomar os trabalhos aí, apesar da pandemia, mas a gente sabe que o Atlético, assim como Cruzeiro e América, tem executado e muito bem todo o protocolo de saúde aí pra garantir segurança pros atletas. Obrigado, viu, Chávaro? Obrigado, prazer imenso participar, todos, toda a mesa aí, aqueles que nos acompanharam e estamos à disposição pro futuro próximo tá de volta aí. Tá certo. E faço e faço as tuas palavras, que realmente a gente possa ter a felicidade de em breve tá retomando aquilo que todos nós amamos em fazer. É isso. Um abraço a todos. Abraço. Júnior Chávaro, obrigado também ao Fabrício, da assessoria de imprensa do Galo. Valeu, Fabrício. Gente boa, deu uma mão boa aí, viu, Júlio? Valeu por ajudar a gente a bater um papo, entender como é que tá sendo o trabalho. Posso só dar um emendado? Que não é fácil da categoria de base, sobretudo nesse momento complicado de pandemia. Pois